Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto mostrou seu filho o look não querendo dividir o picolé com ele! Antes de ver como foi, deixe um like no vídeo se você gosta do Lucas Neto! Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Filho, o que você tá comendo? Você tá comendo picolé? Tá chupando! Você não tá comendo! Você tá chupando! Dá um pouquinho pro papai! Mas dá um pouquinho pra mim! Você não é egoísta! Dá aqui pro papai um pedacinho! Vem cá! Vem cá! Não! Não, ela doer! Tá, não vou morder não! Meu Deus! É, eu não gosto que morda! Posso morder seu picolé? Não, é pra chupar! Não, é pra chupar! Isso é minha vida! Conta um segredo! É minha vida! Ai, meu Deus! LOUIS! É uma vida!